Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, dessa vez eu sinto aqui pra vocês um vídeo de Free Fire Fazia um tempo que eu não trazia e hoje eu convidei uma certa pessoa que tem uma voz assim, fofa Porque eu quero ver se a fofura dela serve também pra gente poder jogar aqui o Free Fire Fechou? Eu tô aqui com a Teté, e aí Teté, beleza? E aí galera, tudo bom? Ó gente, então gente, já queria abrir pra vocês deixarem o like no vídeo que é muito importante Se vocês querem mais vídeos de Free Fire aqui no canal e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se você não é inscrito ainda E lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição Então vai lá me seguir que é muito importante também, fechou? Então é isso galera, vamos pro vídeo, aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo na descrição, Twitter e Instagram E vamo que vamo, mano, porque ó, a gente já gravou a parte e eu prometo que foi uma parte muito da hora, mano, sério Então vamo que vamo galera! Beleza gente, estamos aqui, começou a partida e Teté, você tá pronta pra mandar show aí? É, tô pronta Ah mano, é muito fofa, dá, 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 sei lá mano, dá vontade de jogar, bora lá Ó, vamo cair em Bimazaki, eu espero que a gente faça kills lá, porque sério, vê se não pula assim sozinha, né? Porque né, é uma série da benção, só sabe fazer isso, né gente? Ó, já é a segunda vez que a gente tenta gravar isso, gente, até ela me faz passar vergonha Enquanto você vai pular, avisa, tá bom? Eu já pulei Pulei, mano Nossa, meus cabelos ainda, minha bonequinha fica voando, mano, que sensacional Mano, pra onde é que cê tá indo? Cê tá indo pra lá, tipo assim, ok? Ah tá Gente, se você quer mais Free Fire aqui no canal, não esquece de deixar o like, que é muito importante, tá? Porque eu vou voltar a trazer Free Fire aqui no canal com um vídeo bônus, assim, pra vocês Então se vocês quiserem, já vai deixando muito like aí, que é muito importante mesmo, tá ok? E lembrando que eu faço lives na Steam Crash todos os dias E quem sabe rola um Free Fire por lá Então vai lá, colar lá, fechou pra gente poder fazer lives e se divertir E é nóis, né? Não, pra dizer, cê, 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 ela tenta colar nas minhas lives, mano Ela é moderadora lá Eu tento colo É, ó, mas é até legal, mano É, eu só caí um pouco atrás de você, mas você chega Como sempre, né? Nada mudou Nada mudou A alerteza da menina É, mano, me Mas eu tô aqui, ó, ó, parei no nosso casinho aqui A gente tá jogando tipo um duo, tá ligado? Só que eu tô praticamente só Que, né? Não, eu tô pegando umas coisas boas, principalmente pra você, tá bom? Ah, tá Eu tô com um item mais OP que você aqui, ó Já tô com um bagulho aqui 3 Já tô com uns itens, só que falta arma É, eu tô com umas arminhas aqui Eu tô com a VSS mesmo, não Aí já pedi pra não fazer nada no jogo Porque já não joga bem de arma normal Com a VSS aí não vai dar certo Olha, ela tá chegando Tá chegando Tá chegando, tá aí, ela tá chegando Tem uma hora que ela tá chegando Ela caiu lá e ela tá aqui Eu não falei que eu fui pegar as armas pra você, se eu pudesse? Não Vou pegar a arma Você é uma amiga solidária Uma amiga solidária Tá vendo essa amizade aí Essa amizade aí que nem arma eu tenho, mano Eu tô ficando com raiva Como assim, mano? Bimazaki não tem arma Primeira vez na minha vida que eu caia aqui Que eu caia aqui Ah, achei uma pinovinha Eu gosto de B90 Ai, que susto Você é feio assim, ou? Não é, é normal Eu sabia que de longe Você é feio, mas de perto Você tá parecendo que tá longe, mano Pesado, hein? Tô brincando Não, peraí Tendo que eu nem te tive Essa cidade de capacete É, eu tô de capacete Eu sou um profissional Eu sou pro player, entendeu? Nossa, desculpa Só falta da pro E player também Você tem que match Em caso você precisa Tem três Ó, tem gente aí Ai Não, o cara fugiu Ah, não Tem gente aí Não, ele fugiu Sim Eu tô com o melhor tudo Free Fire Tá, meninas e meninas Esse foi pra onde? Aqui em cima Vai lá, ó Aqui, Deta Vai Pera Vai Atrás Atrás Vai Atrás Fiz uma kill Vai Metade Vou pegar um Ó Ó Eu vou pegar Eu só quero a escada aqui Pronto E é isso Tchau Nossa, que amiga é esse? Me espera Esperar pra morrer? Eu vou ficar aí parado Esperando até a terra Vou Vou sim Vou Pode esperar que eu vou ficar aí, tá? Tá? Tô esperando Tá vendo aí ainda? É Eu tô dentro de você Meu calçado Ah Que Epa Cuidado aí, tá? Hum 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 Tá, uma kill Pra nossa equipe já, né? Eu considero essa aqui Foi minha praticamente Porque Ele levou metade do cara Foi eu Ela encontra o cara Ela não mata Mas é beleza Ela é uma Ó Ela é uma menina da paz Tem um cara por aqui também Então eu tô mostrando lá no mapa Aqui, ó Na frente Vou pegar ele Não Ó, vou ser legal com você Se vir dois Eu te ajudo Se vir só um Se vir só um Eu me ferro, né? Matei Pronto Só aqui Tem outro aqui, ó Embaixo Lá em cima, ó Lá embaixo, quer dizer Espera Vem Tá aqui na casa Na casa Tá lá dentro Ele se escondeu Porque tomou tiro Eu vou matar esse cara E tem algum com 12 também Então só fica ligado aí Uhum 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 Tô nem aí, tá? Morre Não, não quero que você morre Ah, sim Ali, ó Achou? Uhum Matei Boa Minha da skill Tem outro aqui, ó Ajuda Derrubei Ah Tem mais um Tem mais um Achou? Boa Pronto Boa, Teté Agora Agora tá mostrando Pra que você ver Aqui nesse canal Vai fazer nada Do mesmo jeito Tá vendo outro? É porque você tá tirando, mano Me fala Bugou meu tete Ó Meu tete Meu tete Nem pensei como ela é meu Tá filha Já foi Achei é meu Boa, galera Ó, tem mais um cara lá embaixo Tá tendo três lá pra baixo Putz, eu tô mentindo Aqui do lado Do lado Do lado Aqui, ó Nessa direção que eu tô indo Na 15 15 Ai, eu não tô Olha aqui o cara lá, ó Ai, eu tô tomando tiro Eu não tô Beleza Vamos, Teté Vamos, vamos Vamos pra cima dele Tô aí Vamos, Teté Bora, galera Quem confia que a gente vai ganhar isso aqui Dá like Como é assim Eu confio, mano Cadê o cara, mano? Ele fugiu já Ué, sumiu? Oxi Eu tô louco Que estranho Tem um cara aqui, mano Tá gravado Não Tipo, o pessoal vai ver Que tinha uma pessoa aqui Ah, ele tá lá embaixo Agora que eu vi Você derrubou? Boa Eu tenho levado metade da vida dele de novo Corre, Teté Você tá levando minhas kills, mano Ela é papo kill Ah, eu deixo, tá, Teté Só porque você Tem uma voz fofa Você tá Tá Você tá pensando que você O quê? Deixa eu ver se tem alguma Bala aqui Porque Eu penso em bala Bala Eu quero bala Eu sou a Teté Eu sou jogadora de Free Fire Bora, Teté Eu confio, ó Tem 16 pessoas treinando a gente Tem 14, mano Ó, tá vendo que eu sou boa em matemática? É, mano Nossa Eu sou uma pessoa formada já Então, obrigado Me respeita Nossa, desculpa Só porque eu não sou formada? É, claro Só porque eu ainda vou apoiar, mano Isso mesmo Só por causa disso Eu tô ouvindo um tiro De longe, mano De muito longe Tá, vamos, Teté Vamos ganhar isso aqui Eu tô tenso Eu tô tenso Tô muito tenso A gente tem zona Zona tranquila Relaxa Já não é perigo também, mano Mas eu só quero matar Hoje eu tô pro crime Hoje eu tô pro crime Tô pra maldade Quero matar geral Como é que você tá pro maldade? Você tem voz fofa Você é toda meiga Toda Ai Porque como é que você tá pro maldade? É meio estranho isso Tá vendo, gente? As pessoas revelando no vídeo aí, ó As pessoas revelando no vídeo Ó, tem um drop ali Se pá Tem alguma arma OP lá De drop, como sempre Eu não lembro qual arma que tem drop Que é OP Mas beleza Ó, eu vou deixar pra você Já que você é o rei Vou deixar pra... Deixa o que pra mim? Drop Então, se você quiser Vem aqui Porque tem gente aqui, tá? NÓ Tá aqui, ó Pesona Olha lá É o cara aqui, ó Matei Nossa, o menino das kill Toma, dei 4 kills Eu tô jogando ruim Ó, e aí? Isso é real, velho É essa segunda partida Que eu jogo hoje Fazia um tempo Que eu não tava jogando free fight E eu tô... Tô voltando com No pique do... Da skill, mano Tá voltando, ó No pique da kill, tá ligado? Bora que bora Vamos ganhar isso aqui Que ele tá tenso Mas a gente vai ganhar, mano Quem confia Digita um aí Tá ligado? Já comenta um aí Comenta um aí Comenta um aí Confio, eu acredito Hashtag vamos Pra cima deles tem Nossa, comenta um aí Nossa, comenta um aí Hashtag Que isso? Ah, mano É... Hashtags, mano O mundo é movida Hashtags, não é mesmo? Hashtag... TTR Hashtag... TTT 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 Tipo assim, né? Eu tô fazendo Não, você não tá fazendo Você não tá nem atirando, mano Você tô ajudando Não tá TTT O cara tá correndo, mano Por que ele tá correndo? Se ele tá correndo É porque ele tá morrendo É minha regra Matei Falei? Eu sou um gênio, mano Tudo aqui Meninas, que eu Tô falando, mano Eu já tô inspirado, hein, galera Tipo assim Os dois, é... Ficou um bom tempo Sem jogar Free Fire Aí uma ainda tá Enferrujada E o outro já chegou Chegou Ah, mano Já cheguei chegando Beijando no canto da boca Pronto, mano Ai, meu Deus Que coisa louca Ó Baixato, um canto, mano Um Thiaguinho aqui Agora É louco É inspiração, mano Tá, TTT Vai dar cobertura aí Então eu tô recarregando aqui Bora Acima deles Vamos ganhar isso aqui, mano Falta Três pessoas Ah, mano Três pessoas Pediu pra me ganhar isso aqui, mano Se eu perder isso aqui Eu choro, mano Aí falta Se a gente ganha essa partida Mano, só falta Zé Carrinho, mano Se vim Zé Carrinho Aí eu fico triste, mano Juro Juro, juro, juro Você tá com quantas kills? Tô com duas Ah, não Que cinco vivo, mano Falta dez Dez tirando A gente tem oito vivos Eu vi as kills Tá, você tá com duas? Ah, tem sete kills No total É, né Fazer o que, né Poderia ser mais? Poderia Mais, né Tem uma pessoa Eu tenho que treinar mais É, não Vai Mas é cantora, né A gente até é cantora Ela sabe cantar Onde eu vou fazer um vídeo Ela cantando aqui no Free Fire Vou fazer um vídeo Ela cantando no Free Fire Quem quer aí Deixa muito like nesse vídeo Comparte esse vídeo Que é nóis, mano Que é nóis Que nós traga aquele vídeo Achei, achei Achei Atrás, né Achei alguém me tirando Alguém me tirou aqui Tá lá no drone O drone localizou Apareceu pra gente Bora Bora Vamos que vai Mais um aqui, hein Quem confia É nóis Só falta a gente encontrar ele Lá em cima Aqui, ó Pera Eu vi aqui, mano É lá em cima Eu tô tomando tiro Não sei da onde É lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Vem Vem com nóis Que ele tá aqui, ó A cabecinha dele aqui, ó Derrubei Só que eu tô sem vida Me ajuda Vai Dá teus corre aí Que eu tô Subir aqui Morri Ajuda aqui Eu tô mentindo Vem, vem, vem Calma aí que eu vou matar Pra você Pera aí Mano Você não morreu Mentira Que arma é Ah, o cara tá Põe Meia Agora eu entendi O cara foi do ar Land drop Mano Ah, velho Eu fiz 6 kills Tava jogando muito bem Nossa, gente Mas, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa muito like Se vocês querem que eu traga mais vídeos Com a Teté por aqui Por pouco a gente ganha aí Isso é da hora Mas é isso, galera A gente tava um tempinho aí Sem jogar também Por isso eu tô meio enferrujado Mas se vocês querem mais Free Fire Como eu falei Pra me trazer como vídeo bônus Aqui no canal Vocês comentem aí Que é importante Então é isso Teté, valeu aí É nóis É isso, galera Valeu Falou Fui Tchau